Dora Alice Dora Alice Agora amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo Dora Alice Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Dora Alice Dora Alice Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo Dora Alice Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?